Fala galera, tudo bom com vocês? Tá aí então a segunda parte, a parte 2 do 8º Pab Trilha Se liga aí que tá top, o primeiro vídeo ficou muito top Tá aí a motoca, tá ainda suja, acabei não lavando, tá chovendo diretaço aí na nossa cidadinha É que não dá pra ver direitinho, mas não para de chover A parte 1 já tá tocando aí ó Foi pro YouTube ontem e já tá na nossa televisão, show de bola Se não for inscrito se inscreva, deixa aquele like, deixa seu comentário Nem que seja pra chamar nós de roia, que essa segunda parte aí teve umas rolhadas bem cabulosas Se liga, só se liga que vocês vão curtir Genuado 289, se não for inscrito se inscreva, deixa o like e o seu comentário galera Vai curtindo que tá bacana, até mais Vamos lá então galera, saindo do leu, saindo do desafio Vamos trocar agora a cindirazinha aí, já do chaco Encontramos aí agora, vê o que que vai andar com Vamos embora Simbora, você vem com nóis da merda, 8ª, 9ª trilha Que trilha top meu E aí Vamos lá. Meu chapéu. Caralho. Que jabão, velho. Tentei segurar, mas não consegui. Ah, peguei meu pé. Ah, moto caiu em cima do meu tornozelo, galera. Oh, oh. Quase isso. A puta é mofão. Caralho. Meu Deus do céu Que sabonete galerinha do céu Meu Deus, olha isso Você está doendo Olha, olha Estava caminhando Meu Deus do céu Que sabonete galerinha Mais uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ao passo a passo Que sombra Vamos lá Vamos ao passo a passo Que troço liso! Meu capel! Eu já me escapei de uns 10 pontos, cara Você está doido! Quem veio fazer filha, galera! Aí sim, cara! É melhor que uma mulher! É melhor que uma mulher! É, e não incomoda! Aí é o frango militar, galera! É o Pinto! Como é que é o nome dele? É pra botar o Pinto na bunda do sol! Ah, pra chegar botando o Pinto na bunda! Isso! Chegar botando! Ah, para! Ah, cara! Ah, cara! Vai que é do Pinto! Aí o negócio! Olha, ele quer botar o Pinto! Olha, ele quer botar o Pinto! Ah, cara! Ah, olha meunehmen! Ah体 o Pinto noил. Ah, o que feu Ultimately eu vou! E conformidade... Ah... Aliás... Ah... 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 Ahu... Ah! Vamos lá. 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 iso. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí